Fala minha rapaziada, é o seguinte, hoje vocês vão ver aqui, tá, um vídeo aqui, praticamente três gatilhos aqui que mudaram a minha vida e que vão mudar a sua vida, rapaziada, então mano, antes de eu tá começando esse vídeo aqui, minha rapaziada eu quero tá fazendo um convite pra vocês entrarem no meu grupo do Telegram, que tá aí na descrição, tá ligado e esse grupo do Telegram, rapaziada, a gente passa operações ali todos os dias, tá, pra vocês, ó, vocês podem tá vendo hoje a gente já tá 5x1, tá, ó, tá vendo, olha o tanto de guim, pai, então você tá fora, mano, você tá fora, você tá perdendo grana, papai olha o tanto de guim, filho, olha o tanto de guim, e aqui tem um vídeo explicando também, rapaziada como que vocês fazem pra pegar as nossas operações, tudo certinho pra vocês, tá, mano então é isso, minha tropa, fica ligeiro aqui, tá, entra no meu grupo do Telegram, temos 9 mil pessoas aqui tamo quase batendo 10 mil membros, tá, então eu vou deixar aí na descrição pra vocês se você não tiver no meu grupo do Telegram tá, fechou? Então fica aí o convite pra vocês rapaziada, esses 3 gatilhos, eles mudaram a minha vida e vai mudar a sua vida também, tá pessoal, dentro desses 3 gatilhos vai ter um operacional, tá, no início eu utilizava um operacional meu, que era da primeira classe tá, então o meu operacional da primeira classe é um operacional bom, é um operacional assertivo, é um operacional que dá grana e eu uso ele hoje em dia ainda, tá, não descarto ele, beleza o meu operacional da primeira classe, rapaziada ele é um price action básico, ao mesmo tempo um price action mediano já o operacional primeira revolução é um operacional básico já um operacional mediano e já um operacional avançado, tá ligado? então você precisa ter por partes aqui, tá então Felipe, o que que eu devo estudar, tá? o primeiro gatilho de tudo, rapaziada, é você estudar a sua mente é você estudar o seu córtex pré-frontal, certo? o que que é estudar o córtex pré-frontal, Felipe? rapaziada, estudar o córtex pré-frontal é uma coisa muito simples, tá é uma coisa muito simples você precisa entender como que o mercado funciona você precisa entender que você, que o mercado financeiro não é um ringue contra a plataforma, tá hoje em dia todo mundo que opera, eles ficam assim caralho, a plataforma ela manipula, caralho a plataforma é isso, a plataforma é isso, aquilo, aquilo, aquilo irmão, não existe essa porra, tá ligado? tá ligado? às vezes no OTC possa ter alguma variação de preço surreal que às vezes acontece já viu naquela vez no OTC que a vela tá aqui embaixo e ela faz assim ó com tudo assim, tá ligado? isso aí possa acontecer, porque é o OTC OTC é mercado fechado, OTC ninguém sabe o que acontece no OTC mas em mercado aberto, que nem se a gente vir aqui ó ó, Euro JPY se você pegar o Euro JPY se você olhar no Trading View você vai ver, tá você vai ver que os outros gráficos estão com o Trading View se você pegar o Euro CD, você vai ver que os outros gráficos estão completamente iguais então não existe manipulação em mercado aberto tá então primeiramente de tudo, irmão você precisa entender que vai ter dias que você vai bater meta e vai ter dias que você não vai bater meta tá rapaziada então você precisa preparar o seu córtex pré-frontal pra isso tá rapaziada então é a primeira dica que eu vou dar pra vocês Felipe, como que eu vou preparar o meu córtex pré-frontal pra isso? você vai preparar o seu córtex pré-frontal rapaziada fazendo a seguinte coisa operando todos os dias e deixando só o valor do seu stop loss no dia tá exemplo, se você tem um stop loss de R$50 você vai deixar só R$50 na corretora tá então você vai deixar só R$50 ali na corretora beleza resumindo aí é assim que vocês vão fazer pra não sobrecarregar o seu córtex pré-frontal pra você começar a entender mais que você não tá disputando com o mercado você tá disputando com você mesmo você não aqui tá disputando contra o mercado financeiro você tá disputando contra você se você tiver um psicológico bom você vai ganhar grana se você não tiver um psicológico bom você não vai ganhar grana outra coisa também que é o segundo gatilho que me ajudou muito é ter um operacional tá qual seria o operacional? aí você pode optar a gente tem é pra e-section básico pra e-section avançado pra e-section mediano e aí vocês podem optar optar também tem o meu operacional de graça aí no youtube da primeira revolução pelo menos aí na primeira revolução tem a parte básica já tem um pouco da parte mediana já tem um pouco da parte avançada então tem aí no meu canal vários e vários e vários e vários conteúdos ali sobre digamos que sobre o meu operacional novo que é a primeira revolução tá então você estabeleceu um operacional a terceira dica é seguir a risca ele irmão segue a risca esse operacional cara não tipo ah mas eu não vou fazer isso nem aquilo nem aquilo porque isso isso aquilo isso aquilo não irmão segue a risca o operacional e tenta sempre melhorar o operacional então ao mesmo tempo que você seguir a risca o operacional você precisa saber identificar melhores oportunidades do operacional exemplo pô Felipe mano é o seu operacional mandou aqui é pegar uma compra aqui tá ligado aí eu peguei uma compra aqui em cima pô por que que tu pegou uma compra aqui em cima aqui ó nessa linha amarela sendo que você poderia pegar mais compra aqui embaixo entendeu sendo que você poderia pegar mais compra aqui embaixo aqui então tudo tem questões de percepção de taxa então tudo isso vocês tem que aprender pra virar consistente dentro do mercado financeiro quanto mais taxa boas você pegar melhor vai ser a sua assertividade quanto mais taxa ruim você pegar melhor vai ser a sua assertividade a gente tem um exemplo próprio lá no meu grupo do telegram lá no meu grupo do telegram poucas pessoas tem essa percepção de pegar a taxa boa que é aqui ó sabe olha o tanto de win e aí a gente fechou hoje 5 a 1 se você pegar e falar pra pessoa pô mano quanto que tu fechou a pessoa vai falar ah fechei 1 a 1 fechei 2 a 1 fechei 3 a 1 fechei 1 a 0 por que? não tem boa percepção de taxa entendeu então isso é interessante vocês começarem a fazer fechou minha rapaziada então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês se você ainda não deixou o likezão rapaziada cara ainda dando like aí eu tô trazendo mais vídeos comunicativos assim porque cara eu tô cansado de só trazer vídeo lucrando de só trazer vídeo operando de só trazer vídeo fazendo muita grana rapaziada a gente tem que bater um papo mano a gente tem que trocar uma ideia e vocês tem que começar a entender como que o mercado funciona de fato que o mercado não é só operações o mercado se baseia em estratégia o mercado se baseia em psicológico e o mercado se baseia em percepção de mercado então é isso que eu tentei passar pra vocês rapaziada espero que esse vídeo tenha gostado se você gostou deixa o likezão não esquece de deixar o seu comentário aqui também tá o melhor comentário vai estar ganhando aquele pix de lei tamo junto naquele pix vrapo vrapo valeu minha rapaziada tamo junto